E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, hoje vai ser um vídeo diferente, meu Que tá acontecendo coisa estranha aqui em casa ultimamente, rapaziada Depois que eu comecei a gravar esses vídeos de lenda Tá me dando uns negócios muito estranhos, não sei o que tá acontecendo Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Durante a minha noite, durante... Toda noite, né, pra falar bem a verdade O que que acontece e tal comigo Porque eu não sei o que tá acontecendo, de vez em quando eu tô dormindo Eu ouço barulho, tô tendo até que dormir com a porta fechada, rapaziada Porque eu não... sei lá, mano, eu não sei o que tá acontecendo Minha mãe foi viajar, a minha irmã foi junto Que ela faz curso de modelo e tal, não sei o que lá Aí minha mãe foi junto E resumindo, rapaziada Eu fiquei sozinho Tô me cagando de medo Porque... meu Qualquer coisa eu vou ter que acionar Os meus amigos Meu único amigo aqui que tá disponível é o Bonnie Qualquer coisa eu ligo pra ele, né, velho Porque já mandei mensagem pra ele Falando que eu tô sozinho e tal E rapaziada, mano, ó Como vocês podem ver Meu quarto aqui, tá ligado? Ó Queria agradecer a cada um que é inscrito no canal Já somos 80 mil inscritos Rapaziada, graças a vocês aí Tamo gravando tudo quanto é tipo de vídeo, beleza? E ó Mano, ó Meu quarto é esse, velho E eu vou ter que ir Na verdade, daqui a pouco Já é 9h35 da noite, tá? Não sei nem se vocês conseguem ver Ó, meu quarto aqui e tal Tudo certinho, ó Os equipamentos aqui, ó Airsoft, né Três airsoft aqui E tem a outra dentro da mochila Que aqui é meus equipamentos Que eu uso pra gravar o vídeo Tanto que até a minha lanterna Tá carregando aqui, ó Acho que já deve ter até carregado Deixa eu dar uma olhada, ó Caramba Eu fui mexer aqui Esse tapete aqui Que eu tenho alergia, rapaziada Então, ó Tá aí meu quarto, beleza? Eu vou tá fazendo o seguinte, rapaziada Eu vou Bom, eu tô Como eu tô sozinho, né, mano Eu Pra eu fazer alguma coisa Eu preciso distrair Então eu vou gravar esse vídeo aqui Porque Se por um acaso Vim acontecer alguma coisa Eu tô filmando tudo, tá ligado? Desde então Eu durmo com a porta fechada Ó, como vocês podem ver aqui Tá fechada a porta Meu computador tá aqui E velho, ó Eu vou Claro que eu não vou dormir agora, né A hora que eu for dormir Eu filmo pra vocês, tá ligado? Eu vou ter que pegar a coberta e tal Falando nisso Deixa eu ir até lá Vou ir até lá no quarto Pegar a coberta ali já Porque Tá frio, véi Tanto que eu tô ficando até Meio Meio resfriado, tá ligado? Ó Blusa eu não quero Eu quero a coberta aqui Tá ligado? Ó Tudo bagunçado aí Não liga não Pronto, a coberta eu peguei já Ó Vambora Vou pegar aqui Tá frio pra caramba Tá frio pra caramba Ó Eu vou até fechar a porta aqui, véi Bom Tá aí Agora Eu vou precisar arrumar A cama Tudo certinho, né? Eu Eu vou deixar a câmera filmando Posicionada em algum lugar Ou ali Ou aqui Ou durante a noite Ou eu Acordo e troco a posição da câmera Pra ficar um negócio bem Bem da hora Entendeu, rapaziada? Deixa eu até acender essa lanterna aqui Não sei nem Se vai estourar a iluminação Quer ver? Ai, não consigo nem pôr a lanterna ali, bicho Bom, rapaziada Vai ficar desse jeito aí Eu tô descabelado assim mesmo Mas Não dá nada, rapaziada Já é nove Nove e trinta e oito Ali, ó Nove e trinta e oito Aqui, ó Ligado no cantador E, velho É o seguinte, mano Vamos aguardar aí Eu vou deixar a câmera filmando a noite inteira Sem muita enrolação Já falei demais também E é isso, rapaziada Eu vou arrumar a câmera aqui E a hora que eu for dormir Eu deixo a câmera filmando pra vocês Beleza? Então é nóis Fiquem com o vídeo E fui Rapaziada É o seguinte, meu, ó Já escovei meu dente Já jantei, tá ligado? E, mano É... Vou Tentar dormir, né, rapaziada? Nem toda noite eu consigo dormir Porque às vezes eu tenho pesadelo Tem acontecido diversas coisas E desde então Eu não tenho sossego mais pra dormir Tá ligado? Então, velho Eu vou tentar dormir hoje Tomara Deus que eu consiga Ó, vocês estão ouvindo já barulho? Eu acho que foi o vizinho Mas tudo bem Então, rapaziada Eu vou deixar a câmera filmando aí Tá ligado? E, mano Daqui a pouco Eu vou tentar dar uma olhadinha Lá por volta da casa Pra ver se eu não escuto nada Se tá tudo de boa Tá ligado? Porque é sempre bom fazer uma ronda, né? Como eu tô sozinho, né? Não vai ter jeito, rapaziada Eu vou ter que sair do quarto Uma hora ou outra Pra dar uma olhada pela casa Porque às vezes Onde eu moro aqui é perigoso Então, né? Pode ser algum ladrão Ou alguma coisa do tipo Rapaziada Então, mano Eu vou deixar a câmera ali Posicionada certinho Beleza? E, ó Vou arrumar minha cama ainda Que não tá arrumada Né? E, velho Vamos nessa, rapaziada Eu vou tá deixando Um timelapse ali Pra vocês Tá ligado? Vou tá deixando a câmera aqui Eu planei a câmera aí Num lugar estratégico Tá ligado? Vou deixar eu filmando A noite inteira ali Eu dormindo O meu computador Eu vou largar ligado Porque, né? Nunca se sabe Tá ligado? Deixa eu até posicionar Um pouquinho Mais pra cá A câmera aqui Pra filmar um pouco Mais pra cá Tá ligado? Aí, ó Show de bola Beleza, então Rapaziada Eu vou Vou arrumar a cama aqui agora Eu tenho O O controlinho, rapaziada Pra Pra Apagar a luz, ó Pra ficar Clarinho, entendeu? Então é o seguinte Eu coloco esses dois Travesseiros aqui Pra dormir E já era Ué, cadê? Ah, tá aqui Agora é o seguinte É só cobrir E Dormir Tá ligado? Vou até dormir de blusa Mesmo se esquentar No meio da noite Eu tiro Só que eu preciso Arrumar de verdinho Aí, rapaziada Ó Tá no pente Já vou dormir já A cortina Tá aqui E É isso aí, meu Boa noite Pra vocês Tá ligado? Fui que fui Tá ligado? Tchau 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 Amém. 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 Eu vou dormir direito, velho. Sabe o que eu vou fazer? Tô ouvindo barulho lá fora de casa, mano. Eu vou dormir com a pistola na cama. Quero ver. Agora eu quero ver. Se alguma coisa me perturbar, vou meter bala, velho. Vou dormir com a pistola aqui em cima. Na verdade, tá travado. Tá travado. Agora eu quero ver o bicho pegar. Tá mirada pra parede, tá, rapaziada? Tá mirada pra parede, tá, rapaziada? Tá mirada pra parede, tá, rapaziada? Será que eu tô ficando louco, velho? Cara, ainda eu não consegui dormir, velho. Não adianta nada dormir com a pistola, rapaziada? E nada ali fora, velho. Não sei o que tá acontecendo, velho. Tô ouvindo barulho lá fora, velho. Não sei se é bandido que entrou aqui dentro. O que que é? Mas toda noite eu ouço, velho. Não importa se, tipo, não tem ninguém dentro de casa. Se tá eu sozinho, se tá minha mãe. Nós sempre ouve barulho, velho. Não tem dessa. Tô começando a ficar preocupado já, velho. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, meu. Sei lá, velho. Dormir eu não vou conseguir, tá ligado? Vou voltar a mexer no computador um pouco. E qualquer coisa, se eu ouvir barulho, eu volto a gravar pra vocês, porque... Sei lá, né, velho. Eu vou dar uma olhada na casa. Pera aí. Deixa eu colocar... Calma aí, rapaziada. Nossa, já tá gravando já quatro horas e meia. Calma aí, rapaziada. Ah, mano, eu vou colocar o boné pra ficar mais fixo a GoPro. Mas calma aí. Viu? Não é possível, cara. Deve ter alguém brincando com a minha cara, velho. Não é possível, mano. Eu vou até descalço aqui de chinelão, tá ligado? Só de meia mesmo. Caralho mesmo, viu? Porta do caramba. Meu, não é possível, cara, ó. Tem essa boneca aqui, mas essa boneca aqui, sei lá, hein, velho. Ó. Boneca feia do diacho. Bom. No banheiro não tem nada, né, velho. Deixa eu dar uma arrumada na GoPro, ó. Calma aí. Calma aí, rapaziada, ó. Acho que agora melhorou. Deixa eu ver se tá certo agora. Bom, tá certo, meu. Ó, já tá de madrugada, velho, ó. Minha calça tá ali. Pra cá não entra ninguém, não, velho. Se entrar também, ó. Minha janela do meu quarto é logo ali, tá ligado? Fazer o seguinte. Se tiver alguém dentro de casa, tá ligado? Em cima do telhado não deve ter, velho. Ó a situação do menino. Aqui é meu quarto, ó. Ixi Maria. Olha, caralho. Não tava aberto não, bicho. Janela do meu quarto nunca fica aberta. Por que que tava aberta? Estranho, velho, ó. Tá vendo? Se eu fechar por dentro, ó, não abre mais. Tá estranho, velho. Falar pra vocês. E essa porta aqui também, nunca fica aberta. Nenezinha, tá? Você ouviu o barulho aí, ó, neném? Vem que vem. Ouviu barulho, nenenzinha? Ouviu? Não? Essa porta aqui, ela fica trancada, ó. Tá vendo aqui, ó? Fica trancada, rapaziada, ó. Não fica aberta, meu. É estranho, hein? Caramba, velho. Olha a chave fazendo barulho, meu. E eu tenho sono sensível, tá ligado? Ó. Vocês ouviram? Estranho, né, velho, ó. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, velho. O quarto da minha irmã tá aqui. Não tem nada, tá ligado? Vazio, vazio. Banheiro também não tem nada. Caraca, viu? Se tiver algum bandido aqui, meu, eu vou ter que falar pro vizinho, tá ligado? A chave de casa tá trancada, ó. Porta tá trancada. Aqui embaixo também tá trancado. A pior das hipóteses era a porta trancada, mas se tivesse aberta, né? Vão dormir, nenenzinha? Vão voltar a dormir? Vamo? Vem? Rapaziada, não gosto de deixar ela no meu quarto, que ela fica latindo às vezes se ela ouve barulho, entendeu? Aí ela fica me acordando por nada. É, velho, vou ter que tentar dormir de novo, tá ligado? Eu vou dormir até com a porta fechada um pouco do quarto. Até trancar essa bagaça aqui, velho. Você é louco. Ó, ó, presta atenção. O que foi, nenenzinha? Vocês ouviram latindo? Ó lá, ó. Vocês aqui não tão ficando louco, meu. O que foi? O que foi, nenenzinha? Cadê o cachorro? O que foi? Tá ouvindo barulho ali fora? Tá ouvindo barulho. O que foi, nenenzinha? Tem gente lá fora? Tem gente lá fora ou não? Fala pro neném. Fala pra mim. Não é possível, cara. Vou abrir a janela ali um pouco. Se tiver alguém lá fora, eu meto o tiro e quebro todos esses vidros aqui. Depois eu pago. Ó. Tem nada aí não, velho. Tá vendo? Só tem a moto ali da minha mãe e a minha. Caraca, velho. Será que eu vou ter que sair lá fora pra dar uma olhada? Tem que destrancar a porta ainda. Deixa eu trancar aqui. Ai, caraca, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho que colocar a GoPro na cabeça, senão eu vou conseguir. Calma aí, rapaziada. Fica aí, nenenzinha. Fica aí, meu. Fica aí. Fica aí. Ó. Tô ouvindo nada de barulho. Será que eu tô ficando louco, meu? Não é possível, cara. Ó. Barulho da moto, mas não tem nada demais. Nossa, que frio, velho. O cadeado tá certo aqui, né? Isso aqui é quase impossível. Carta ninguém deixou. Tá ligado? Não é possível, né, velho? Ó. Vou voltar a dormir, é. Não tem nada, não. Tá maluco. Ué. Será que minha mãe largou uma chave pro lado de fora, velho? Essa chave aqui tava pro lado de dentro, não pro lado de fora. Agora eu abri. Eu acabei de abrir, meu. Acabei de abrir a porta, ó. Como é que a chave... Como é que a chave tava pro lado de fora? Ué? Caralho. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Eu falo pra vocês que acontece coisa aqui na... Aqui em casa, que só filmando pra vocês acreditarem, velho. Aí, agora não abre pro lado de fora. Mas, meu Deus do céu. Deixa eu fechar a porta aqui de novo. Fechar a porta aqui, tá ligado? Pra dormir de boa. Fechou. Fechou. Ó. Chave tá aqui, hein. Tá aqui a chave, ó. Se aparecer na porta de novo, não fui e eu coloquei, não. Tá filmado. Volta a dormir, nenenzinha. Volta a naná. Eu falo pra vocês, velho. Vou até fechar todas as portas desses quartos aqui, velho. Porque se eu ficar louco também, não é possível, né? Vou fechar todas essas portas aqui, que essa boneca aí também tá me dando medo, viu? Pronto. Agora eu vou dormir. Espero eu que eu durma tranquilo, tá ligado? Fechei a porta, tudo fechado. Tudo certo. Vou deixar a minha arma aqui e vou voltar a dormir, tá ligado? A porta do meu quarto tá abrindo sozinha, velho. Eu não sei nem se filmou. Caraca, velho. Bom. Eu vou deixar a câmera virada pra porta, velho. Eu vou até deitar pra esse lado aqui agora, rapaziada, ó. Vou deitar com a cabeça pra cá. Se abrir a porta do meu quarto, eu vou sentar aço. Ó. Tranquei. Tá? Tranquei e vou deitar desse lado agora. Ó o meu celular, deve ser o bônus. Eu vou deitar desse lado aqui agora, rapaziada, ó. Espero eu que não abre de novo. Porque agora eu tranquei, tá ligado? Vou fingir que eu tô dormindo aqui. Vê se pelo menos abre, entendeu? Vou ficar de olho. Vê se pelo menos abre, tá ligado? Ó. Vocês ouviram? Não é possível, velho, né? Ó a minha. Maluco do céu, velho. Ó o meu braço. Vocês viram, velho? Tá filmado. Tá, porra, velho. Ó. Calma aí. Mano. Ó lá, abriu, velho. Eu tô trancando com a chave, cara. Não é possível, velho. Ó. Trancado com a chave, cara. Será que não tá fechando essa merda? Tá fechado, ó. Caraca, velho. Não é possível, velho. Como é que dorme desse jeito, velho? Como é que dorme desse jeito, rapaziada? Não dá. Você tem que ficar acordado a noite inteira, tá ligado? É tenso, velho. É tenso, mas é complicado. Não é fácil, velho. Ó, ó. Pra vocês verem. Como é que é a situação aqui, ó. A chave se mexendo, ó. A chave se mexendo, ó. Meu, velho. Já deve ser... Tá gravando ainda, né? Eu não sei o que acontece, velho. De novo a porta do meu quarto se abriu aí, ó. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pôr na cabeça. E vou ter que olhar de novo, meu. Não é possível, cara. A outra tá normal. Não se abriu ainda, velho. Eu ouvi barulho aqui de novo. Será o São Benedito? Aqui tá trancado? Trancado, ó. Abriu. Ó o frio que tá, velho. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver a janela do meu quarto se tá trancado. Tá. Menos mal, né? Vixe Maria, mas essa aqui eu larguei aberta, velho. E agora? Eu larguei aberta a porta, a janela, na verdade. É, rapaziada. Vocês veem como que é a situação daqui de casa, velho. É um tanto quanto estranho. Vocês falam, ah, como é que você dorme? Eu não consigo dormir. Não tem sossego? Não dá pra dormir, velho. A hora que eu tiver amanhecendo o dia, eu vou voltar com vocês, rapaziada. Que se não, eu não consigo não, velho. A hora que tiver amanhecendo o dia, eu volto, tá, rapaziada? Tamo junto aí. Bom dia, rapaziada. Ó. Consegui dormir, velho. Depois de muita tentativa, eu consegui dormir, velho. Rapaziada. Então, mano, ó. É. Foi difícil tentar dormir, eu consegui, mas. Finalmente, né. Deu pra dormir, deu pra conseguir dormir. Tô bem cansado ainda, porque eu dormi pouco, né. Poucas horas. E, mano, é isso, rapaziada. É meio complicado, tá ligado? Não é fácil de dormir, mano. Mas porque vem ocorrendo esses negócios aí. E, mano, é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos, mano. E se vocês virem em algum momento do vídeo, alguma coisa diferente, alguma movimentação estranha. Me marca lá no Instagram, beleza? Tá aparecendo aqui, ó. Aqui de baixo. Vai lá e me marca, beleza? Então é nóis. Valeu. Ativa as notificações do canal pra você que não está recebendo notificação do YouTube. Ativa, beleza? Então é nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí?